Música Para de curtir que é back Para de curtir que é back Vá inimigos, o céu logo Para de curtir que é back 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 Quem fica comigo monso Para de curtir que é back Para de curtir que é back Para de curtir que é back Quem beijar a minha boca Para de curtir que é back Para de curtir que é back monso Para de curtir que é back Quem sai comigo monso Para de curtir que é back Para de curtir que é back Para de curtir que é back Quer ficar comigo, monso? Para de curtir Quebec Essa bebe tá me da dica Deves parar de curtir Quebec Qual é o chás? Curtir Quebec é life, my baby Isso é lei na minha até tem que curtir mesmo, my baby Se não perdes tudo, aquilo é lei, baby Não paro de curtir, nem com pancada Eu não paro com tudo atrás, baby Quebec é minha life Todos dêem gongo mesmo, me encandei o mesmo com fosf Qual é o chás, my baby? Eu nunca deixo isso Tu podes bazar, Quebec é fita, então tô sempre à vontade Muito fumo, minha life, sou muito chutado, nunca falho Tô com toda a tropa, baby, acortemos muitas cenas Toda a casa tá bem cheia, bode pão em todos os caminhos Não espera, baby, pensa que vou atrás de tu Pra quê? Pra quê? Quebec nunca me deu esse banzelo de procurar as bângulas As bângulas devem me encontrar onde eu estiver Com muito fumo no ar Que fica comigo, monso? Para de curtir, Quebec Para de curtir, Quebec Para de curtir, Quebec Para de curtir quebec Cesar Para de curtir quebec Mesmo dando intervalo Nunca falho, my baby Lá no KJ Agora sou sócio Quando eu chego, pego todos os biolos Cartos de mil, um milhão Tudo é comigo, baby Aquilo vai, eu fumo Todos os dias, baby E tu não estás comigo Todos os dias, olha Diferença bem grande, ei Vou ficar no banzeiro, ei Esperando, ah não, estou a lavar roupa da velha F*** Qual é o chacho, my baby Nunca paro, eu curto o meu Quebec Tô com um vinhaço de lado, baby Minha life é sem mostrar Não saio do meu lugar Tô embora aqui bem pausado Banzeiro aqui no campo afado Tô embora só pra vontade Minha tropa tá de lado, ei Tô embora desse bem, ei Muito vinhaço, sou mochulado Quebec bem gongado Que fica comigo, monso Para de curtir que é back Para de curtir que é back Para de curtir que é back F*** Quer beijar a minha boca Para de curtir que é back Para de curtir que é back Para de curtir que é back Nunca Para de curtir que é back, monso Para de curtir que é back Eu saí comigo, monso Para de curtir que é back Para de curtir que é back Para de curtir que é back Nunca Fica comigo monso, para, deu que o ticket pegue K-Dub, 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 K-Dub